Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que o dia de vocês seja abençoado. Hoje não vou pôr notícia na tela, não vou dar recadinho, vou direto ao ponto e o vídeo não vai ser muito longo não, vai ser curto. Eu vou falar um pouquinho, vou expor um pouco da minha opinião sobre o que eu vi nessa CPI da Covid, esse circo que foi formado, a palhaçada que fizeram com a doutora Nisi Yamaguchi, o Senado se ele tinha algum pouquinho de crédito com a sociedade, se foi, se havia um resquício de simpatia do povo pelo Senado, foi jogado no ralo. Senadores, nós vimos senadores como Otto Alencar, Omar Aziz, Renan Calheiros, desmerecendo, destratando, tentando desconstruir a imagem de doutora Nisi Yamaguchi. Ela respondendo as perguntas de forma técnica, óbvio que ela não está acostumada a depor numa CPI. Eles destrataram, fizeram papel de moleques, moleques sem vergonha, isso que eles fizeram. Quem é Omar Aziz para dizer assim, olhem, não acreditem na doutora Nisi Yamaguchi, ela que é médica, quase 40 anos de medicina, acreditem em mim. De saúde, o senhor Omar Aziz deve entender bem, afinal, ele é suspeito de um desvio de mais de 200 milhões na área da saúde. Deve falar com propriedade, né, senador? Vimos Humberto Costa desmerecendo doutora Nisi Yamaguchi. Quem é Humberto Costa? É o famoso Drácula? Aquele com nome na planilha da Odebrecht? É esse? É o que criou uma fronteira entre Brasil e México? Olha a qualificação desses senadores. Quem é Otto Alencar? Otto Alencar, você foi o mais deselegante possível. Você foi um paspalho. Tratou a doutora Nisi Yamaguchi como um nada. Tentou desqualificar ela, sendo que ela respondeu ao que você perguntou e depois você repetiu a resposta como se ela não tivesse respondido. Isso foi uma das poucas coisas. É muito fácil, como senador, fazer esse tipo de coisa. Mostra que o senhor é um moleque. É um moleque. E um moleque medoso, porque só sabe fazer isso com mulheres. Além de tudo, ainda uma mulher. Eles fizeram tudo isso. Não fazem isso. Eu desafio ele a fazer isso. Com um homem, fazer isso ali, tete a tete. Ele não faz. Ele é um sem-vergonha. O que nós vimos foi um circo, uma palhaçada. Ela respondendo tudo calma, tranquilamente, tecnicamente e sendo desmerecida por Renan Calheiros. Quem é Renan Calheiros? É um senador com 13, 23, sei lá quantos processos lá no STF que nunca andam. Nunca andam. É um senador que lá em Alagoas já cometeu diversos desatinos. Tem diversas acusações. Qual o mérito que um senador como esse que já foi chamado de vagabundo por outros senadores tem para desmerecer doutora Nisi Yamaguchi? Quem é Renan Calheiros? Quem conhece algo que Renan Calheiros fez? Que Renan Calheiros produziu de bom para o Brasil? Eu peço a você, se você conhece algo de bom que Renan Calheiros tenha feito, deixe aqui nos comentários. Ou que qualquer um desses senadores aí tenha feito. Deixe nos comentários. Principalmente o senhor Omar Aziz. Esse eu não suporto. Ele consegue ser mais asqueroso que um certo bosta. Ele é asqueroso esse cara. Asqueroso. Mas lembrem-se, o mandato deles termina o ano que vem. Você, do Estado que ele representa, pode demiti-lo e deve demiti-lo. Olha o nível de perguntas que esses caras fizeram. Você acha que uma pessoa dessa merece ser senador? Não merece ser senador. Ele não tem nenhum poder cognitivo de coagir uma testemunha. Ele não consegue, porque não tem inteligência suficiente para isso. Ele fica nervoso e acaba fazendo essas palhaçadas que estão fazendo desde o início da CPI. Não conseguiram encontrar nada ainda contra o presidente. Não vão encontrar, porque não tem. E aí eles fazem o quê? fazem esse espetáculo que fizeram aí. Os únicos palhaços que nós vemos são eles. É assim que está o Brasil hoje, infelizmente. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.